Galera é o seguinte, eu estou vendo meus comentários, eu estou vendo que tem muita mensagem de gente falando Rafael, saiu a nova atualização, mas não estou conseguindo fazer a instalação, o que está acontecendo? Pessoal, essa nova atualização que saiu não é a correta para fazer download no dentro do Vemoso, deixa eu explicar para vocês como é que funciona Tá, vamos aqui, pelo vídeo tutorial, se você não viu o vídeo tutorial de como instalar FlyGPS no seu celular Android Vê o vídeo aí, o link está na descrição desse vídeo, lá eu ensino vocês a fazer o tutorial passo a passo Beleza, aí muita gente está com dúvida e me perguntando, falando que não está conseguindo fazer a instalação do aplicativo do Pokémon GO Eu desinstalei e vou mostrar para vocês aqui como instalar, beleza? Então vamos aqui no aplicativo do APK Mirror E galera, é só vocês pesquisarem aí, né, Pokémon GO, quando você escrever aí Pokémon GO, vai aparecer aí todas as atualizações no aplicativo do APK Mirror, né Beleza, pesquisamos aqui, saiu essa atualização aqui, né, Pokémon GO 0161.2, beleza pessoal Então essa atualização que saiu não é a correta para fazer download dentro do Vemoso, tá? Quando você clica nela e você procura aqui para fazer o download, pode ver pessoal, que aqui está escrito o número da versão, né, 0161.2 Aí aqui pessoal, pode ver que está V8A, então beleza, ó, é V8A, pode ver que só tem essa opção para fazer o download Quando você volta e você vai na atualização anterior, pode ver que, ó, 0161.1, quando você clica nessa versão e você vai para fazer o download Você pode olhar que vai ter dois download, pode ver que o primeiro ali tem uma numeração e está escrito ali, ó, V7A Então pode ver, ó, pessoal, a versão correta para você fazer o download do aplicativo é a que está escrito V7A Não a opção de baixo, pode ver que tem a opção de baixo também, ó, tem a opção V8A Então, pessoal, a única versão que está funcionando ainda, por enquanto, é a versão 0161, tá? Então essa dica é muito importante para vocês, galera, não baixem a versão quando sai que está V8.A, beleza? Vocês têm que baixar a versão correta, então essa versão aqui não está funcionando ainda Quando liberar a versão V7A, aí sim a gente vai poder estar fazendo o download que vai conseguir fazer a instalação Eu desinstalei aqui o aplicativo, pode ver que eu estou sem o aplicativo do Pokémon GO Eu desinstalei o aplicativo do Pokémon GO e para mim fazer o teste lá, essa versão aí, V8.A, ela não instala, tá? Tem que ser sempre a versão V7A, beleza? Então vamos aqui no aplicativo do Pokémon GO e vamos então baixar a versão que eu ensinei vocês a baixar no vídeo tutorial Que é a versão 0161.1, beleza, pessoal? Então, baixa essa versão e sempre quando você for baixar a versão nova, quando sair atualizações Você procura em baixar a versão V7A, beleza? Que é a primeira opção aqui Quando você ver que só está a versão V8A, você não faça o download Fica jogando na versão desatualizada até sair a versão atualizada, ok? Vamos aqui fazer a instalação da versão 0161, ok? Download iniciado e beleza, já está fazendo o download aqui Assim que instalar, a gente vai fazer a instalação Eu vou aproveitar e tirar outra dúvida de vocês Quando vocês clicam no aplicativo do Pokémon GO e vocês tem erro de autentificação de login Pessoal, esse processo é muito fácil de resolver Já terminou aqui a instalação, então vamos instalar Vamos clicar aqui no aplicativo e vamos fazer a instalação Essa versão aqui, ela instala, tá pessoal? Então, você sempre instala a versão que está escrito V7A, beleza? É muito importante você baixar essa instalação Porque é a única que funciona dentro do aplicativo do Vimoso Você pode ver que já instalou, ok Agora eu vou ensinar para vocês o processo para vocês não ter erro de autentificação Vou abrir aqui, pessoal, o nosso GPS G-Stick No vídeo tutorial eu ensino vocês aqui, passo a passo, de instalar todos esses aplicativos aqui Vê o vídeo que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Ok, vamos aqui então abrir aqui o nosso aplicativo aqui de GPS G-Stick O nosso Fly, ok Ó pessoal, tipo se você abrir só o seu G-Stick e você for abrir o Pokémon Ele vai dar erro de autentificação Vocês tem que, pessoal, abrir o aplicativo do VFIM e fazer aquele processo lá Mas calma aí, eu vou fazer aqui dar o erro só para eu ensinar vocês como resolver Vamos então abrir aqui o aplicativo do Pokémon GO É ó, pode ver pessoal, eu não abri o aplicativo do VFIM ainda Mas calma aí, já vou ensinar vocês aqui o processo para vocês abrir o aplicativo do VFIM e não ter o erro Como a gente está abrindo pela primeira vez aqui, a gente vai ter que colocar aqui nossa conta Vamos colocar nossa conta aqui e vamos logar aqui na nossa conta Beleza pessoal, então a gente coloca aqui a nossa conta agora E vocês vão ver que vai dar erro de autentificação Porque a gente não fez o processo do VFIM Eu estou fazendo isso para dar erro para eu ensinar vocês como resolver, pessoal É bem fácil, tá? Vocês podem voltar e refazer o processo do VFIM Ok, está carregando aqui Vamos esperar eu dar o erro de autentificação para vocês verem como resolver E galera, se você é novo aqui no canal, se inscreve E deixa muito like nesse vídeo aqui, pessoal Se vocês não viram meus vídeos de tutorial de como fazer a instalação do aplicativo do Pokémon GO E instalar a Flash GPS no seu Android 678910 sem precisar de root Vê o vídeo que está na descrição aqui nesse vídeo para você conseguir fazer a instalação, beleza? E também tem grupos de WhatsApp na descrição desse vídeo, tá galera? Então entra aí nos grupos de WhatsApp Tem, se eu não me engano, nove grupos de WhatsApp Entra aí, tem vagas aí em alguns deles Alguns deles já estão lotados Pode ver, pessoal Eu esperei aqui dar o erro de autentificação Para vocês verem, não é possível autentificar Ok, pessoal, vocês podem clicar em OK Voltou aqui para colocar a conta O que vocês vão fazer? Você abre, então, o seu, é... Você volta, né? Volta tudo Nem precisa fechar o Pokémon GO É só vocês abrem o aplicativo do VFIM E fazer o processo aqui do aplicativo do VFIM, tá? No vídeo tutorial eu ensino vocês a baixar e instalar também o VFIM Vocês clicam nas três opções Na primeira, segunda e terceira E vocês voltam Aí vocês abrem o aplicativo do Pokémon GO E logam com a sua conta Aí vocês vão ver que vai entrar, beleza? Vão fazendo isso até vocês conseguirem logar, beleza galera? É bem fácil É... Se acaso você não está conseguindo logar de maneira nenhuma Adiciona mais uma conta aqui Aí você loga na outra conta Depois você volta para a sua principal Que ela vai entrar normalmente Pode ver, pessoal Que o jogo já abriu Então, esse vídeo aqui, pessoal É mais para ajudar Quem fez o meu tutorial De como instalar o Pokémon GO Instalar o FlyGPS Muita gente está com dúvida Muita gente me perguntando Sobre essa atualização que saiu Que não está conseguindo fazer a instalação Calma, pessoal Calma que a versão correta ainda não saiu Vamos esperar carregar aqui o mapa Já está carregando Já carregou Só para vocês verem Que está funcionando aqui 100% Já logou com a minha conta aqui Deu erro da autentificação? Sim, deu erro Mas eu que deixei dar o erro Para me ensinar para vocês Como resolver o erro também Ok? Então é isso aí, pessoal Se você é novo aqui no canal Se inscreve Compartilhe esse vídeo Para quem está tendo esses erros aí Para estar ajudando, beleza? Vou ficando para aqui Um forte abraço, falou e fui!